E aí Cadê aquele doce amor Naquela noite de beijão Agora é chuva e quente o ar E todo o sol vai me salvar Até parece que o amor não veio Até parece que não sou Mas não sou Você reclama do meu raposeiro E todo o céu E todo o salvadinho Que salvado Que salvado Que salvado A gente não é aquele doce amor Mas acredito que o trepô na plaza É só você estar E aí Até parece que aconteceu Não quero a noite Não quero a noite Não quero a noite Não quero a noite Amanheceu Cadê? 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 Ninguém conhece? Será que eu tô no Brasil? Não é possível Não quero a noite Não quero a noite Não quero a noite Não quero a noite É só você ficar I'm alive Eu não quero a noite É só você estar Eu não quero a noite Não quero a noite Eu não quero a noite E todo o céu Eu sou E sua voz me ilusiu Acabarece, meu amor Acabarece, meu Deus Você reclama do meu amor E sua voz me ilusiu Ah, 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 que louco Ah, ah Eu era feliz De saber Que isso me der volta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que der volta? Eu não dei valor Eu não dei valor Tô doente, tô doente Quanta condição, quanta condição Quanta liberdade Tô doente, tô doente Eu aprendi Trabalhada Doente, plaga, madrugada Eu vou vestir Da última hora Pode confiar Eu preciso perder Eu aprendi a bater A minha de fé A minha de fé Eu preciso perder Mas se deram da paz A minha de fé A minha de fé A minha de fé Eu era feliz Sem saber Sem sair Se isso me revolta Se isso me revolta Tudo que eu fiz Pois sem querer Será que tem falta Eu não dei valor Eu não dei valor Eu me dediquei A hora de ador Como eu vacilei Tô doente de saudade Quanta condição Quanta liberdade Quanta geração Quanta falsidade Quanta liberdade Como eu Poder Fó, tudo que eu ré Tô doente Quanto eu agradeço Tô doente Eu preciso entender, aprender a valorizar A mira de fé, a mira de fé Eu preciso entender, a gente tem que deixar de falar A mira de fé, a mira de fé